Salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo certinho, rapaziada? Então, família, é isso! Highlight da live de ontem e anteontem. Então, se você não me segue, NimoTV Barra Praeira. Não se esquece, live todos os dias. Vai lá, eu tô jogando muito Fortnite e na madruga jogando CS Gozinho. Então, não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho. Acredito que pra semana vai ter vídeo de CS também. No grupo da Família PH do Facebook, FamíliaPH.oficial, já tem um vídeo exclusivo pra família, a gente falando sobre 90 graus. Então, vai lá, vê meu vídeo, posta na Família o seu 90 graus pra que a família possa analisar junto, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que você curta. Não se esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com os amigos, deixe seu comentário aqui embaixo. Tamo junto, vamos lá! É nóis e eu fui! Aí, olha o show aqui, ó. Chimbinha aí, ó. Calypso! Vai! Calypso! Calypso! Tchau. 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 Comigo. Pega aí. Outro comigo. Pira ajuda. Pega aí. Pode dançar? Pode dançar no público. Vai. Tá não, mas vamos lá. Eu gostava, mas... Opa, balãozinho na minha frente. Tô doido, meu irmão. Tô chegando. Tô chegando. Tô doido, esse cara é muito doido. Sai de você. É outro, é outro, é outro. Peguei daqui. Tem um embaixo. Tem um aí, ó. 62. Correu. Gostei da calma. Boa, boa. Comigo. Pra ver. 44. 33. Nice. Boa. Mais um carro. Chegando. Da montanha. Peguei um. Boa. Não. Boa. 90. Boa. Preg whoo, mas de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.